Música Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de mais uma goleada do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano com mais um show do Hendrick, para quem acompanha o canal há mais tempo, já viu o Hendrick marcando golaços pelo Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e agora sobrando no Sub-20, na verdade a Copinha é Sub-21, deu para dizer assim, porque no ano passado não tivemos a competição aí os jogadores mais velhos podem atuar também, então ele está se destacando em uma competição muito importante que reúne os principais jogadores de base do país e mais velhos, bem mais velhos que ele o Hendrick até o ano passado tinha idade Sub-15, então é impressionante o que ele vem fazendo, marcou mais dois gols hoje já tinha marcado dois gols na estreia, e detalhe, ele tinha jogado 45 minutos na estreia só, jogou só o primeiro tempo contra o Assur, marcou dois gols, e hoje jogou também 45 minutos, hoje ele começou no banco o PV deu uma poupada no time, então o Hendrick jogou o segundo tempo todo, ou seja, 90 minutos para ele no total na Copinha e quatro gols marcados, e hoje um dos gols dele foi de placa, vocês vão ver daqui a pouquinho com muitos desfalques, o Paulo Vitor Gomes colocou a campo então a seguinte escalação o Kaique foi o goleiro, Garcia o lateral direito, com o Ian na lateral esquerda a zaga foi formada pelo Talisca e pelo Capitão Naves, à frente deles o único homem de volante, o único volante do time de ofício, foi o Fabinho, à frente dele o Vanderlaan pela esquerda, o Luiz Guilherme e o Jonathan se alternando ali entre o meio e a parte direita do campo, aliás, primeira partida do Luiz Guilherme pela categoria Sub-20 como titular, ele já tinha jogado no ano passado alguns minutinhos entrando mas hoje pela primeira vez inicia uma partida como titular com assistência, daqui a pouquinho vocês vão ver a assistência do Luiz Guilherme que também tem 15 anos e à frente desse trio tivemos o Vitinho e o Gabriel Silva no ataque, Vitinho também fez gol hoje o Palmeiras estava bem desfalcado, falei que o PV teve dificuldade para montar a equipe claro que também tivemos a questão do Hendrick e do Giovani começarem no banco de reservas surge informação de que o Abel Ferreira pediu para que eles treinassem com o time principal no domingo, então vamos aguardar aí para ver se procede essa informação então jogaram apenas 45 minutos hoje, então além desses dois, entre aspas, desfalcos começaram no banco de reservas, entraram, mas quem não teve condições mesmo de jogo e nem foi para o banco hoje, quatro jogadores com a equipe principal foi o zagueiro Joe, o meia Bruno Menezes, além do atacante Kevin e do goleiro Natan esses estão treinando com a equipe principal do Abel Ferreira também tivemos mais dois casos de Covid no Sub-20 durante a semana o zagueiro Lucas Freitas e o goleiro Mateusão, dois jogadores titulares do Palmeiras eles se juntam ao Pedro Bicalho que também testou positivo recentemente e também temos dois machucados, o zagueiro Michel que também tem status de titular e o atacante Daniel que é jovem, goleador também por enquanto está fora no primeiro tempo tivemos um destaque inicial para o Garcia como cruza bem o Garcia, lateral direito, que olha, sinceramente se for alçado aos profissionais definitivamente neste ano vai dar trabalho para o Mike e para o Marcos Rocha porque é um lateral direito, aquele clássico, lateral direito que faz tudo que um lateral tem que fazer, cruza bem, chega bem à frente bate para o gol, defende bem também então é um jogador para a gente ficar de olho o Jonathan perdeu boas oportunidades no primeiro tempo um gol cara a cara ali, ele não costuma perder tocou, tentou tirar do goleiro, mas tirou muito enfim, e tivemos o gol, tivemos o gol que o Palmeiras conseguiu fazer aí com uma roubada de bola do Gabriel Silva, daqui a pouco vocês vão ver assistência do Luiz Guilherme, primeiro jogo dele né como titular do Sub-20 já com assistência tocando para o Vitinho, marcar seu primeiro gol no ano de 2022 o técnico PV fez várias mudanças de intervalo foram quatro no total entre eles entrou o Cauã Santos entrou o Juan Santos, o zagueiro que foi bem demais no segundo tempo o Juan salvou o Palmeiras em algumas oportunidades além da dupla né, o Giovani e o Hendry que também entraram no segundo tempo quem teve a principal chance primeiro na segunda etapa na verdade foi o Real né, que foi o time que enfrentou o Palmeiras aí time de Rondônia e conseguiu um pênalti ao seu favor né o Ian cometeu o pênalti, tiveram a oportunidade de marcar mas o goleiro Kaique, que é pegador de pênaltis nato pegou mais um pênalti, ele já tinha pegado lá no Campeonato Paulista Sub-20 deu o título pro Palmeiras já no ano retrasado contra o Corinthians pegador de pênaltis mesmo pegou mais um hoje do Juninho camisa 10 da equipe rival e aí foi importantíssimo né porque tava 1x0 pro Palmeiras e se essa bola entrasse empataria o jogo naquele momento né então o Kaique foi essencial pro Palmeiras ganhar esse jogo hoje com 1x0 de vantagem aí o Hendry que apareceu e aí é o resto da história né vocês vão ver os gols daqui a pouco ele marcou dois na reta final do jogo um deles um gol de placa mais um lindo gol dele pela base palmeirense enfim, a imagem vale mais que mil palavras então vou colocar os dois gols do Hendry que além do gol do Vitinho que abriu o placar pro Palmeiras e tem a defesaça do Matheusão também na cobrança de pênalti do Juninho se liga aí o primeiro gol já foi uma atração especial né o Gabriel Silva tocou pro Luiz Guilherme e o Meia de 15 anos deu sua primeira assistência no Sub-20 pro Vitinho marcou muitos gols na reta final do ano passado marca seu primeiro gol em 2022 o atacante palmeirense no segundo tempo o Real Riquemmes teve um pênalti a seu favor e aí entrou em ação o goleiro Kaique um dos melhores pegadores de pênaltis dos últimos tempos da base palmeirense que defesa espetacular e aí entrou em ação o Hendry, né olha o golaço que ele marcou ele marcou dois né vocês vão ver os dois dele aí esse foi o primeiro vale replay vou mostrar daqui a pouquinho o replay aí pra vocês pra vocês verem desde o início direitinho como foi esse golaço dificilmente um atleta de 15 anos faz gol em copinha né o Neymar foi um exemplo lá em 2008 o Neymar que nem era titular do sub-20 do Santos na ocasião o Hendry que não só é titular como é um dos principais jogadores da equipe e esse foi o segundo gol dele então dois gols do Hendry que na manhã de hoje tá então se vocês gostaram de mais uma goleada ao Viverde na copinha o Palmeiras tá classificado aliás né com essa vitória o Verdão está já na fase mata-mata vai cumprir tabela na última rodada da primeira fase da copinha enfim o Hendry que já está com quatro gols no torneio Luiz Guilherme estreando como titular no sub-20 com assistência enfim tivemos várias atrações neste jogo de hoje então se você gostou comenta aqui embaixo enfim fala da escalação do PV se você gostou ou não se você concorda com essa questão do Hendry que treinar com a equipe principal já apesar dele não poder jogar né porque a lei mudou até o ano passado podia tanto que o Ângelo atacante do Santos estreou com 15 anos profissionalmente mas a lei mudou logo depois disso aí agora pro jogador estrear profissionalmente ele precisa ter 16 anos de idade o Hendry que tem 15 faz 16 no dia 21 de julho de 2022 então pra ele estrear a gente precisaria esperar até o meio do ano mas o Abel parece que já quer observar ele de perto tamo junto galera valeu até mais